Oi meus amores, hoje trouxe para vocês a receita de uma lasanha de liquidificador rápida e muito fácil de fazer. Roda a vinheta! Vocês vão precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, que eu estou mostrando para vocês, 2 ovos inteiros, vocês vão colocar tudo no liquidificador, as 4 xícaras de farinha, os 2 ovos inteiros, uma quantidade mais ou menos assim ó, de sal, e aí vocês vão colocar 3 xícaras de água, coloquem tudo no liquidificador e coloquem para bater. Se vocês notarem que está forçando o liquidificador, desliguem e aí peguem uma colher e raspem na parte interior, né, para tirar aquela farinha que fica grudada ali nas laterais, na parte interna do liquidificador. Viram que a massa ficou bem homogênea, como vocês estão percebendo aqui? Desliguem o liquidificador e reservem. Agora vamos para a nossa carne, né, nós precisamos preparar esse molho, então vamos colocar o guisado fritar, a carne moída, né, cortar uma cebola inteira bem picadinha, acrescentar, eu coloquei duas colheres de massa de tomate, quem gostar de colocar tomate picadinho também pode ser, de preferência sem a pele, né, para não ficar soltando aquela pele no molho, tá, e aí vocês vão acrescentar, depois que fritaram bem aquela carne, vocês vão acrescentar água, na quantidade que vocês quiserem o molho, né. Vocês precisam pensar que vocês vão fazer uma lasanha, então vocês precisam de bastante molho, então coloquem a quantidade de água necessária, que vocês perceberem, né, que for necessário para dar esse volume de molho. Aí eu engrosso com amido de milho, eu pego um copo com água e já sabendo que nós precisamos preparar bastante molho, eu coloco umas duas a três colheres de amido de milho ali dentro, e aí eu vou vendo como fica esse molho, que eu preciso deixar esse molho com bastante molho, digamos assim, né, tem que ser bastante molho na panela, e preciso deixar esse molho bem encorpado também, então eu vou colocando a água e o amido de milho conforme a necessidade, se eu perceber que precisa colocar mais um copo e mais uma ou duas colheres de amido de milho, eu vou adequando a consistência que eu quero do meu molho. Aí agora eu vou para os meus temperos, eu adoro tomilho, então eu optei pelo tomilho aqui, tá, aí eu coloco uma meia colherinha, né, meia colherinha de tomilho, mas aí vocês podem usar o tempero que vocês gostarem, eu usei salsinha picada também, tem gente que chama de cheiro verde, né, dependendo da região aí, salsinha picada, e aí vou colocando, ó, como eu disse para vocês, ó, o amido de milho é para deixar na água, né, misturado lá, que eu vou colocando é para dar consistência. Eu uso o azeite de oliva, tanto para fazer lá a fritura da carne, lá no início do processo, a fritura da carne para preparar o nosso molho, quanto agora para fazer a massa, tá, então vai só um fiozinho ali do azeite de oliva, mas quem preferiu usar óleo, que é acostumado a usar óleo, pode ser, tá, óleo de soja também, cada um vê aí o que é acostumado a fazer, então vai só um fiozinho, aí vocês vão pegar aquela massa que vocês prepararam lá no indicador, que estava reservada, e vão colocar uma quantidade assim, ó, vocês não vão colocar muito, tá, vocês vão colocar assim, e aí depois vocês vão só inclinar a frigideira para que cubra todo o fundo ali, tá, e aí isso aí vocês podem fazer, quem não tem muita experiência, usa o fogo baixo no início para não queimar tudo, tá, se vocês vão ficar atentos ali, podem usar o fogo alto, tá, eu fiz isso aqui no fogão a gás, tá, fogão a gás, aí é só colocar a massinha e virar. Quando vocês perceberem que ela secou, essa parte aqui que está úmida, ó, vocês virem a massa, faz um joguinho assim na frigideira, né, e ela vira e vocês vão conseguir fazer a outra parte, deixar a outra parte pronta também. Aí eu peguei uma refratária, né, de vidro, tá, cobri todo o fundo com as massas que eu tinha preparado, e aí agora eu lanço uma camada de molho e uma camada daquela massa. Vocês podem acrescentar também presunto, vocês podem acrescentar queijo fatiado, tá, aí vai do gosto de cada um, aí vocês podem incrementar a lasanha de vocês. Aí colocou o molho, coloca uma camada daquela massa, colocou o molho, coloca uma camada daquela massa. E aí podem acrescentar presunto, queijo, o que vocês quiserem a mais. A decoração também fica por conta de vocês. Fica uma lasanha deliciosa, muito prática de fazer. E se vocês gostaram, meus amores, se inscrevam no canal, curtam, deixem seus comentários, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho